Olá pessoal, tudo bem? Se você, assim como eu, também tem artistas dentro de casa que gostam de fazer isso, não se preocupe, porque eu tenho uma dica muito legal para você, apenas com três produtos que você tem dentro da sua casa. Aí pessoal, eu vou vir com um copinho de água, depende muito do tanto de caneta que você tem na sua parede, tá? Caneta esferográfica, vermelha, branca, preta, indiferente a cor, tá bom? Você vai deixar ela ficar morninha, não precisa ferver não. Aí vamos vir aqui para o segundo ingrediente. Creme dental branco. Você vai abrir e vai colocar um pouquinho para a gente poder fazer a mistura. Dá uma olhadinha. Isso aqui vai ser uma misturinha ótima. O nosso segundo ingrediente, gente, produto, na verdade, é a escova de dente. Você vai usar para aplicar o produto na sua parede. Aí a minha água já estando morna, ó, dá uma olhadinha. A minha água já estando morninha, quase para ferver. Eu vou misturar, fazer uma misturinha aqui. Fazer um creminho, tá pessoal? A gente vai mexer. A tela dá uma derretidinha. E vamos lá para a parede agora. Aqui, como vocês podem ver, a minha filha... Olha, eu vou tirar aqui para vocês darem uma olhada. Tem caneta preta e tem caneta azul também, ó. Você vai vir com a misturinha que a gente fez e vai aplicar na parede. Você vai aplicar na parede. Eu peguei uma escovinha de dente, porque para mim eu achei mais fácil. Mas você pode aplicar com paninho também. Tá? Você vai aplicar. Bom pessoal, então eu deixei agindo ali por 10 minutinhos, tá bom? Peguei um paninho úmido. E agora eu vou começar a esfregar ali para vocês verem. Vem para cá. Ó, aqui eu deixei essa parte para vocês verem a diferença. A caneta... Agora a gente vai começar a limpar. Lembrando, pessoal, que essa aqui é uma parede lavável. Então assim, na sua casa, se for aquela tinta tradicional... Vocês estão vendo, pessoal? Olha, a mágica acontecendo. Se for aquela tinta tradicional, faz um testinho no cantinho primeiro. Para não acontecer de danificar a cor da sua parede, manchar a sua parede, ou sair a tinta junto no paninho, tá bom? Isso mesmo. Isso mesmo. E aqui era a caneta preta e azul, tudo misturado. Que a Ana é realmente uma artista. Olha, olha a diferença já. Bem clarinho. Bom, pessoal, agora eu já tirei toda aquela pasta que estava na parede. Vocês puderem notar o antes e o depois, a diferença que deu. Tá bom? Tirou, limpou bastante. Lembrando que eu usei somente creme dental branco, uma pasta de dente para não poder aplicar e o paninho branco para tirar o excesso depois. Limpei todo o chão também que escorreu. Você também pode colocar aqui um tapetinho, alguma coisa para você poder proteger o seu rejunte. Que também não é difícil de limpar, mas só para você proteger mesmo, tá bom? Bom, essa foi a dica de hoje e se você gostou, deixa seu joinha, compartilha com os amigos, deixa seu like lá, comenta se você gostou desse vídeo, se tinha uma sugestão, deixa para a gente também. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.